Naquele tempo Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes Sejam dispersos os seus inimigos E fujam de sua face todos os que vos odeiam Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Meus irmãos e minhas irmãs, solenidade de São Pedro e São Paulo Quando nós olhamos para a igreja Dois mil anos, mais de dois mil anos de história De vida, de missão, de evangelização Cá estamos nós celebrando a fé No altar da Eucaristia No altar da palavra Esta é a igreja de Cristo Dois mil anos Por mais que As ondas, as tempestades Por mais que as intempéries As adversidades As vicissitudes Se levantem contra a igreja Se levantem contra esta barca Ela não afunda Há algum tempo alguém dizia A igreja A igreja realmente é uma obra de Deus Porque Por mais que os homens e as mulheres Que fazem parte dela Fizeram por onde Que ela Desmoronasse Existe algo maior que a sustenta Mas não é algo É alguém E é o próprio Deus Porque esta obra não é humana É divina Quem poderia imaginar Há dois mil anos atrás A figura deste homem Um simples pescador Talvez até analfabeto Haja vista que A profissão de pescador Era muito Era uma profissão muito marginal Muito assim Das classes mais inferiores Daquele tempo Era tipo Quem não tinha outra coisa Para fazer na vida Aí ia ser pescador E é justamente De alguém assim Que vivia na sua rotina Sem muitos projetos de vida Sem muitas ambições Era acordar Entrar no barco Ir para o mar Lançar as redes Esperar Recolher as redes A tarde Consertar as redes E no outro dia Começar tudo de novo Mas eis que um belo dia Neste mar Nesta praia Passa alguém E diz pra ele Deixai as redes Deixai esta barca Eu vos farei Pescador Pescadores de homens E eles deixam tudo Para seguir Jesus Jesus vai formando discípulos Formando discípulos E chega num dado momento Em que desses discípulos Jesus passa a noite Em oração E desses Sei lá Cinquenta Setenta Cem Quantos discípulos Não sabemos Mas desses discípulos Jesus escolhe Doze E a esses doze Ele constitui Apóstolos E o que que era O que que tem diferença Padre Discípulo e apóstolo Tem O próprio texto Vai dizer Deu-lhes poder De expulsar os demônios E de curar as Enfermidades Somente os apóstolos Tinham este poder Depois Também Veio o poder De perdoar os pecados João 20 Recebam o Espírito Santo Os pecados Que vocês perdoarem Serão perdoados Jesus aparece Somente aos apóstolos E diz isso E depois Somente Também aos apóstolos Na instituição Da Eucaristia Quinta-feira Noite Fazer isso Em memória De mim Instituindo a Eucaristia E dando poder Aqueles apóstolos De consagrar a Eucaristia Por isso Que hoje Quando nós Celebramos a igreja Hoje é dia de celebrar A igreja E qual é o nome Desta igreja? Você sabe Não é? Igreja Qual que é? Já esqueceram? Qual que é a sua religião? Igreja Católica Depois A apostólica E romana Tem que saber Certinho Porque hoje em dia Tem um monte de igreja Aí Igreja católica Diz Igreja católica Daquilo Igreja católica Diz as quantas Então a gente tem que saber Realmente Igreja O que é católico? Significa Universal Ou seja A igreja é presente No mundo inteiro Isso é católico Quando fala Catolicidade A universalidade Da igreja Apostólica Por quê? Porque vem dos apóstolos Os doze apóstolos Morreram Mas antes deles morrer Eles instituíram Sucessores Que não receberam O nome de apóstolos Porque O munos de apóstolos Ele é pessoal Ele não é transferível Mas eles receberam A sucessão apostólica Não o título De apóstolos Nas igrejas Onde eles sucederam Os apóstolos Então Eles eram chamados Os bispos E assim De geração Em geração Todo bispo Ordena 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 Sacerdotes E ordena Bispos Quem é o bispo De Londrina? Ele não Virou bispo Assim do nada Ah você é bispo Não Para ele virar bispo O que tem que fazer? Um outro bispo Ordená-lo Sagrá-lo bispo Juntamente com mais dois bispos Sucessão apostólica Sucessão Vai sucedendo E esta é a igreja Que tem a sucessão apostólica Também a igreja ortodoxa Sim porque Rompeu com a nossa igreja No ano mil Eles tem também A sucessão apostólica Mas esta é a igreja De Cristo Mas e as outras igrejas Padre Surgiram a partir Do século XVI Onde está a sucessão apostólica Sem desmerecer E falar nada disso Aqui é um dado histórico Que o padre está Resgatando com vocês Romana Por que romana? Porque o chefe Dos apóstolos Morreu Marte Quando estava Presidindo a igreja Em Roma Então aquele que o sucedeu Em Roma Não sucede somente A igreja de Roma Sucede a cátedra De Pedro Porque foi Pedro Cátedra Ou seja A sede A cadeira De onde ele Preside Na fé Na fé Os irmãos Por isso Foi se considerando Que aquele que sucedia Como bispo Na igreja de Roma Automaticamente E o evangelho De hoje Confirmando tudo isso Jesus perguntou Vocês prestaram atenção? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas Jesus fez duas perguntas Sim ou não? Quem sou eu para o? Para o povo No dizer do povo Quem sou eu? Aí é o que? É o achismo É que o povo Fala de mim É o achismo Porque ninguém Pode falar Com propriedade Daquilo que não conhece Ah Uns dizem Que você é profeta Outros dizem Que você é como João Batista Elias Ou seja O máximo Que eles chegaram É assim É considerar Jesus Assim como Um grande profeta 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 É mensageiro Anunciador Anunciador Jesus então Observou Pensou E perguntou E vocês? Quem sou eu? E vós? Quem Dizeis Que eu sou? Agora que vem Silêncio De repente O Cefas Rompeu O silêncio E disse Duas respostas Elas se complementam Tu és O Messias Até aí Tudo bem Porque o antigo Testamento Esperava Um Messias Um libertador Tu és O Messias Mas depois Ele completa Dizendo O filho Do Deus Vivo Opa Aqui tem Diferença Filho Do Deus Vivo Ninguém Nunca Tinha Se atrevido A dizer Isso Porque Para os judeus Deus Não tem Filho Isso seria Uma heresia Um pecado Dizer Isso Filho De Deus Alguém se Intitular Filho Não Mas do nada Pedro Tem esta Luz Tu és O filho Do Deus Vivo Querendo dizer Tu és O Deus Filho Que veio a este Mundo Se encarnou Sem deixar De ser Deus Pedro Professou A divindade De Jesus A divindade De Jesus E aqui Está Aqui Está Essa profissão De fé Jesus Ele disse Não foi a carne Que te revelou Isso Não foi tua Inteligência Não foi Não foi tua Astúcia Não foi tua Sabedoria Você teve Uma revelação Divina Eu fico imaginando Gente Que nem Jesus Jesus sabia Que ele ia fundar A igreja Isso aí ele sabia Jesus sabia Que ele ia ter Que colocar Uma pessoa Porque ele ia Não ficar Sempre conosco Ele ia voltar Para o pai Ele sabia Que ele ia ter Que deixar Uma pessoa Como uma Representação Visível Uma referência Visível Na chefia Desta igreja Ele sabia Que ia ter Que deixar Agora Quem Eu penso Que nem Jesus Sabia Jesus Também Aguardava Quem Daqueles Doze Teria Esta Revelação Dada Pelo Pai Pelo Pai Uma Revelação Sobrenatural Uma Revelação A fé Porque a igreja Ela é Fundamentada Na fé Na fé Revelada Não numa fé Construída Mas numa fé Dada Revelada Por Deus Não é Fruto Nosso É Fruto De Deus Feliz És tu Simão Filho De Jonas Porque Não Foi O ser Humano Que te Revelou Isso Mas o Meu Pai Que está No céu Pronto Chegou a Hora Aqui Nasce a Igreja E você Foi o Escolhido Pelo Pai Tu És A partir De Hoje Pedra Sobre Esta Pedra Edificarei Minha Igreja As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela Isso É Grande Demais Meus Irmãos Por que Que a Igreja Não Acaba Porque As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela Ela É Abalada Ela É Sacudida Ela É Agitada Ela É Assolada Ela É Perseguida Ela Sofre Catecismo Da Igreja Diz Que Ela Vai Passar Pelo Mesmo Calvário Que Cristo Passou Será O Sofrimento Derradeiro Será A aprovação Final Ela Passará E Eu Acho Que Já Está Passando Mas Ela Não Morrerá E Para 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 Isso Aconteça Jesus Dá Eu Te Dou As Chaves O Que Ligares Na Terra Será Ligado No Céu Que Desligares Na Terra Será Desligado No Céu Por Isso Nós Precisamos Hoje Mais Do Que Nunca Professar A Nossa Fé Quando Nós Rezamos O Creio Que Seja Não Da Boca Para Fora Mas De Coração Crendo Sim Nesta Igreja Que Deus Deixou O Mundo Apesar De Nós Apesar Dos Homens Que Fazem Parte Dela Que A Lideram Que Pastoreiam Ela É Divina Há Quem Diga A Igreja É Santa E Pecadora Não A Igreja Não É Pecadora Nunca A Igreja É Santa Pecadores São As Pessoas Que Dela Participam A Igreja Formada De Pessoas Santas E Pecadoras Isso Sim A Igreja Faz Dela Faz Parte Dela Os Anjos No Céu Os Santos Os Mártires São Esta Igreja Os Missionários Os Religiosos Aqueles Que Estão Em Adoração 24 Horas Nos Mosteiros Nos Conventos Nas Clausuras Aí Está Igreja Na Evangelização Nos Meios De Comunicação Por Isso Hoje Rezemos Perseveremos Nesta Igreja Num Tempo De Tanta Confusão Até Mesmo De Confusão De Doutrina Confusão Na Mensagem Cristã Na Pregação Do Evangelho A Gente Precisa Estar Muito Atento Para Ficarmos Com Aquilo Que Realmente É Da Igreja Por Isso Numa Mão A Sagrada Escritura Na Outra Mão O Catecismo Aí Nós Estamos Num Porto Seguro E Meus Irmãos E Minhas Irmãs Hoje Rezemos Pedindo A Deus Senhor Tu Que Estás Nesta Barca A Barca De Pedro Conduzi Nos Para Os Teus Caminhos Dai-nos A Força Perseverança Fortaleza Guiai-nos Com Teu Espírito Santo Para Que Possamos Nesta Terra Cumprir A Nossa Missão